Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do Blog História Digital, e na aula de hoje você vai entender o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que ocorreu, como a gente já está apontando aqui, bonitinho, em São Paulo, no dia 9 de julho de 1932. Para a gente entender essa Revolução, primeiro a gente tem que entender que ela está inserida no período que a gente conhece como Era Vargas, que durou de 1930 a 1945. E eu vou apontar aqui, vou apontar aqui, deixa eu ajeitar aqui, vou apontar as causas, para vocês entenderem aqui as causas da Revolução de 1932. O que São Paulo resolveu fazer uma revolução contra o governo Vargas? Para a gente entender essa revolução, então é importante você assistir ao vídeo sobre o governo provisório da Era Vargas. A Era Vargas é dividido em várias fases, e fizemos um vídeo recentemente sobre o governo provisório. E o que a gente aprendeu a respeito do governo provisório? A gente viu que o governo provisório, de certa maneira, ele ficou caracterizado por algumas medidas autoritárias. Medidas autoritárias do Vargas. Que medidas foram essas? Eu vou apontar duas medidas principais. Primeira medida, ele dissolveu o Congresso Nacional. Acabou o Congresso. Se acabou o Congresso, de certa maneira, a gente imagina que a gente acabe interpretando como o fim da democracia. Ainda que o Brasil até então nunca tenha tido um momento de grande democracia. A outra coisa que ele fez foi anular a Constituição de 1891. Então o Brasil estava sem Constituição. O que aconteceu foram algumas medidas que foram adotadas no governo Vargas, provisoriamente, até que eleições fossem marcadas. Mas que geralmente centralizavam tudo em torno do Vargas. A gente viu que o Vargas ficou caracterizado na fase do governo provisório como um governo centralizador e um governo paternalista. Então ele tendo dissolvido o Congresso e anulado a Constituição de 1891, isso foi interpretado pelos paulistas como uma ditadura. Então, de certa maneira, essas medidas autoritárias, o medo da ditadura, levou a uma revolta em São Paulo. Abaixo a dictadura, a maneira como se escrevia na época. Aqui a gente tem um bandeirante. A figura de um bandeirante, que de certa maneira é uma representação do Estado de São Paulo, na bandeira, caracterizada na bandeira aqui. E o Getúlio Vargas, na mão do bandeirante. Ou seja, o Getúlio Vargas era, então, a ameaça que deveria ser eliminada através de uma revolução, de uma guerra. Ainda que a gente vai ver que a guerra aqui está entre aspas. Depois a gente volta nesse ponto. Um outro ponto também que explica a Revolução de 1932 foi a morte de alguns manifestantes. Então eu vou citar aqui a morte de manifestantes, que a gente pode caracterizar aqui na sigla MMDC, que vai estar em praticamente todos os cartazes de propaganda da Revolução. Tem as quatro letrinhas, MMDC, que representam, então, vamos lá, vamos ver o que significam o MMDC. Não é mínimo denominador comum. Então, olha lá. Aqui nós temos Martins, foi um dos manifestantes mortos. Aqui nós temos Miragaia. Miragaia. Aqui nós temos o Drauzio. Está vendo? MMDC. E aqui nós temos o Camargo. Camargo. Galera, tem um detalhezinho. Hoje os historiadores consideram que está faltando uma letra aqui, que é o A de Alvarenga. E por que ele não aparece nos cartazes? Porque o Alvarenga foi atingido pelas tropas federais, mas na manifestação ele não morreu imediatamente. Na verdade, ele foi o último a morrer. Ele morreu só dois meses depois por isso. Não, desculpa. Não, ele morreu um mês depois. E por isso, ele acaba não entrando aqui no contexto do início, onde a propaganda se circunscreve aqui e tal. Então, ele não aparece. Então, tá. Então, a morte dos manifestantes foi um outro motivo. Por quê? Por causa de que havia uma manifestação contra o temor de que o governo Vargas fosse um ditador. Terceira causa, não menos importante, turma. Fim da hegemonia cafeira. Gente, isso aqui é importantíssimo. Café, a letra não ajuda muito, mas vai dar para entender. Fim da hegemonia cafeira. Então, São Paulo, a gente viu na República Velha, São Paulo era um dos estados mais poderosos que tinha. Havia política do café com leite, o presidente revezava entre São Paulo e Minas Gerais. Então, havia uma hegemonia do café. Essa elite cafeira. Que, quando o Vargas chega ao poder, pum, não tem mais aquele poder todo na mão. Então, de certa maneira, foi uma tentativa de resgatar o poder de São Paulo, representado pelos cafeicultores. O café também já era um produto que não tinha mais o mesmo significado a partir do Vargas. Então, uma quarta causa foi o código dos interventores. Quem eram os interventores? Eram pessoas nomeadas pelo Getúlio Vargas para comandar os estados. E o interventor que foi escolhido para comandar São Paulo foi assim que começou a Revolução de 1930. O Getúlio já nomeou esse cara João Albert de Bach. E por que os paulistas não gostavam desse interventor inicialmente? É até simples de entender. O João Alberto de Barros não era paulista. Ele era pernambucano. Ele era um estrangeiro numa terra que não era dele. Era considerado pelos paulistas assim. Então, paulistas se revoltaram. Queriam paulista como interventor. Como interventor seria o equivalente hoje a governador do estado. Então, imagina você morando no Rio de Janeiro, um interventor do Ceará. Nada contra o Nordeste. Só porque considera-se que um governante de estado ou um interventor seja alguém que conhece a realidade, muito próxima à realidade daquele estado. Bom, turma. Essas são as quatro causas, que vamos dizer assim, principais da Revolução Constitucionalista de 1922. Essa Revolução tem esse nome porque eles queriam a promulgação de uma nova Constituição. O que realmente aconteceu. E pudemos terminar a aula de hoje dizendo o seguinte. Vamos ler aqui brevemente esse texto do Boris Fausto, que é um grande oriador brasileiro. Que tem um livro intitulado História do Brasil. Vale a pena ler. Tem a História Concisa do Brasil, que é um pouquinho mais simples de ler também. E vale a pena. A Guerra Paulista. Essa guerra. Lembrando que a guerra durou três meses. As tropas federais de Getúlio acabaram abafando. Os paulistas foram derrotados, num determinado sentido, e vitoriosos de outro. Então, olha só o que o Boris Fausto diz. A Guerra Paulista teve um lado voltado para o passado. O porquê o passado aqui? Olha o que representa o passado. O retorno da hegemonia cafeeira. Porque São Paulo perde a importância política que tinha na República Velha. E outro para o futuro. O que é o olhar voltado para o futuro aqui? É a promulgação, alguns anos depois, da Constituição. Constituição de 1934. Então, assim, pessoal. A Revolução Constitucionalista foi totalmente derrotada. Por um lado, as tropas paulistas foram derrotadas. Por outro lado, de certa maneira, essa revolução fez com que ou acelerou o processo da criação ou promulgação de uma nova Constituição, que foi de 1934, que por sinal já tem um vídeo no canal a respeito. Tá certo? Se você gostou da aula, compartilhe, curta. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.